Olá, geeks fofoqueiros! Hoje estou aqui para falar tudo que já saiu até hoje, dia 30 de março, sobre Jonathan Major e seu babado de assédio, de violência, de estrangulamento e etc. Não se esqueça de não se inscrever aqui no canal, não se esqueça do seu like, se ajuda bastante gente aqui no canal, que esse vídeo vai começar! Hoje estou aqui para falar do babadão que saiu essa semana, esses últimos dias, sobre Jonathan Major, que é o Kang do universo MCU e também é o vilão do Creed Strait, então o cara está bombando e teve um babado diretamente na polícia, onde o cara foi preso. Sábado dia 25, ele foi preso em Nova York por acusação de agressão, estrangulamento e assédio contra a mulher. A mulher teria ligado para a polícia já logo sábado de manhã, afirmando que teve uma discussão com o ator e que logo essa discussão virou algo físico. Ela teria machucados visíveis na cabeça e no pescoço e aí ela foi logo encaminhada para o hospital para fazer teste, ela está estável e o ator foi preso logo em seguida, mas logo ele foi solto, até porque ele não tem outra acusação, enfim, anteriormente e eles não podem manter o cara preso. A advogada do ator já falou que negando tudo, que não tem nada disso e que ela tem provas do dia, do carro lá onde ele estava com essa mulher, do depoimento do motorista, que tem prints, tem vídeos, tem um monte de coisa para comprovar que isso é tudo mentira. Mas, após o TMZ divulgar esse babadão, né, porque afinal é um babadão, Tim Nicolai, que é um ator, foi lá no Twitter, vou apenas dizer isso sobre Jonathan Major. O pessoal de Yale e a comunidade mais ampla de Nova York o conhecem há anos. Ele é sociopata e abusador e é assim praticamente que todo mundo conhece ele, fala bem. É uma pena que tenha demorado tanto para ele ser denunciado. E aí, o que aconteceu? O povo foi lá e foi em cima dele, né? Foi cair em cima dele, etc, porque você não denunciou, porque não teve acusações. E aí ele tweetou de novo, falando que tiveram outras tentativas de denúncia para ele, mas nunca seguiram em frente por conta de falta de provas. E aí o babado continua, porque não foi só esse ator. Em fevereiro, o cineasta Amy Allen tweetou que tinha um ator que era muito amado, mas que, na verdade, ele o considerava perverso e cruel. Aí, um pessoal ali do Twitter, né, porque o povo do Twitter vai lá, escava umas coisas, foi, escavou esse Twitter e falou, depois do acontecimento do Jonathan. Já sabemos, então, sobre quem é. E aí veio o cineasta e fez... Que é aquele barulhinho que faz de máquina de catarível quando você acerta. Pois é. Aí, logo depois, ele foi e tweetou, falando que ele não iria expor as pessoas que foram feridas e envolvidas nessas acusações que ele estava fazendo, mas que essa investigação deveria ser maior. Depois, ele deletou esse Twitter rapidamente, só que, né, a internet, né, aquilo já se espalhou enlouquecidamente. E aí, o que já começou a acontecer com o Jonathan Major? Ele já começou a perder publicidades, mas ele vai pra justiça, vai ser julgado lá, o julgamento dele vai ser em maio. Então, aí, daqui a mais ou menos a um mês, um mês e tanto, ele já tem mais fofoca e eu vou contar tudo no meu Instagram, que você pode seguir aqui nas minhas outras redes sociais, e estarem sempre atualizando de babadas. E quando o babado for muito forte, muito grande, eu venho pra cá, pro YouTube, pra explicar tudo direitinho pra vocês. Então, se você curtiu, curta aqui embaixo, já envia esse vídeo para os seus amigos foqueiros e se vê. Beijinho. Tchau.